Buenas tardes, hoje o truque, hoje é que é sério, é oi Rui, é oi tu consegues fazer uma série, hoje, então este truque é dedicado ao Mágico Nascimento, ao Mário Nascimento, que é um amigo meu, digamos, é amigo, pronto, amigo, amigo, é amigo, e então este truque é dedicado ao Mário, e agora, vou pegar aqui numa folhinha, numa caneta, e eu quero que vocês todos, todos que estão aí, que pensem num animal vertebrado, o que é isso? É um animal que tem, digamos, uma coluna, tipo, não é, estas coisas, e quatro partes, num qualquer, pode ser aquele, aquele, a célula, o outro, sim, um quiser, já pensaram todos, o que é para dar tempo a toda a gente pensar, pensem num animal, já pensaram? Ok, isto é um truque de turco para ti, ok, ok, e agora vocês vão ficar boca aberta, por toda a gente, vão ver, já pensaram? esse animal? Pensaste nisso? Olha, olha ele aqui! Ai, isso é estupidez! Ai, é estupidez, não é estupidez nenhum, outro que é mesmo assim!